Estamos de volta segundo o bloco do Antenados na Geral, estamos falando ainda sobre um assunto de um filme do Pastor Dom Pabria que, segundo ele, e tem um testemunho que ele morreu durante 90 minutos, e nesses 90 minutos ele teve uma experiência com Deus, onde ele foi levado ao céu, e isso se tornou agora, será um filme e muito bem feito, vai estrear primeiramente nos Estados Unidos, e a gente está falando um pouco sobre a validade dessas experiências. Os pastores falaram, André, na Bíblia nós temos Paulo citando que conheceu uma pessoa que teve, temos João tendo experiências e colocando em Apocalipse o que ele viu e tudo, então assim, existe sim validação para esse tipo de experiência. E agora, se é verdade ou não, esse cara foi, falou com Isaac, Jacó, Moisés, Abraão, e ainda trouxe uma mensagem para a gente, eu vou chamar ele de Chico. Mas, o senhor Yelan, o que você acha sobre esse tipo? Você acha que pode haver, às vezes há exagero nesse sentido? Eu acredito que a experiência de quase morte é possível, sim. A dificuldade de nós compreendermos é porque isso é um incógnito, cada um tem uma história, cada um tem uma visão, cada um apresenta um panorama, e a nossa dificuldade é a aceitação dessas variantes, porque muitas vezes as pessoas recaem em erros que vão distorcendo a verdade já revelada. E aquilo que a palavra já revelou é suficientemente para nós crermos, dirigirmos as nossas vidas sobre a realidade daquilo que Deus tem reservado para nós. Eu fico pensando, às vezes, com essas realidades que alguns trazem, é o fato de trazerem, às vezes, algumas novidades e quererem impor uma visão, uma doutrina, que colida com aquilo que já está revelado. A palavra de Deus é muito clara quando Paulo afirma, escrevendo aos Gálatas, certamente prevendo realidades semelhantes, ele diz, olha, se um anjo vier do céu e trouxer algo que seja diferente daquilo que tenha sido pregado, ou até mesmo eu, ele fala de si mesmo, se eu mesmo mudar de ideia e trazer uma novidade que colida com aquilo que já foi revelado, seja isso condenado, seja isso desprezado, seja isso não considerado. Então, na realidade, a minha preocupação não é simplesmente com a experiência de quase morte, mas o que esse efeito pode trazer, quais as consequências disso, entendeu? Eu não conheço o filme, até porque ainda não está aí, não chegou ainda para nós, mas nós temos que ter esse cuidado. Qual é a mensagem que vai trazer, o cuidado que nós temos que ter, se não vem uma nova doutrina com isso, se não vem uma nova revelação, se não vem uma nova ideia, e que a gente possa examinar essas coisas à luz da palavra de Deus, para que a gente não incorra em erros. Porque o próprio Jesus Cristo disse, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. E o que mais a gente tem visto aí são novidades, novidades as mais mirabolantes possíveis, e as pessoas querendo impor uma nova ideia, quando aquilo já entra em conflito diretamente com a palavra revelada. Pastor, eu pessoalmente não tenho problema nenhum com a novidade, eu acho até que novidade é bom. O meu problema é isso que você falou, eu ainda há pouco falei, será que há necessidade, a gente está querendo viver um novo apocalipse? Será que é isso? Será que há necessidade? Então, acho que eu concordo com o pastor Lílcio, é o que eu falei ainda há pouco, que eu acho que não há mais necessidade desse tipo de coisa. Se fosse até para ter uma experiência pessoal, eu acho que seria válido para ele, como experiência pessoal. Mas aí o cara ia ao céu e trazia para nós uma mensagem, aí é outra história, é outra coisa. Precisa haver um propósito para isso, né? Tem muita gente querendo ser... Mas novidade é perigosa. Não, a novidade é... Veja bem. A Bíblia fala que eu sou uma igua de ouro e o seu apartamento fica de cura de andagem, né? O cara começa a entrar querendo adicionar o que está na Bíblia, é duro mesmo. André, não, 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 não estou falando disso, estou falando disso, estou falando que novidade é bom. Obviamente que tudo tem que ser avaliado, não pode ser tudo bom. Eu acho que... Assim como nem tudo é ruim, então isso aí tem que ser avaliado. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar é que existe realmente no ambiente, especialmente na nossa ambiência evangélica, o aspecto de gente querer ser mais do que é. De aspecto de pessoas querer ser mais do que a Bíblia é. De movimentos querer ser mais do que a Bíblia já falou. E aí, nesse aspecto, é que o pastor ainda há pouco falou de muito estrelismo, é nesse aspecto que eu tenho... Eu acho que tem gente que dá um upgrade, né? Na revelação. Ou seja, até aqui está revelado, mas tem um detalhezinho mais aí que vocês não sabem. E eu fico preocupado porque isso vai de conta a definição de fé. Porque a fé é a convicção de coisas que a gente não viu ainda. Então é melhor ter fé, é melhor crer no que está escrito, sabe? Porque quando você vê, você não precisa de fé e vira razão, né? Então se eu vi uma revelação dessa que está escrita e até então eu cria pela fé... Mas agora eu vejo um filme, então agora eu vejo na novela lá da... Não vou falar o nome da rede aqui, né? O êxodo, o povo saindo do Egito. Não, mas pastor, eu vi lá na novela que legal aquela cena. Você nunca tinha visto na Bíblia, né? Precisa de novela para você entender isso? Você nunca ouviu uma mensagem pregada no púlpito que te revelasse do coração de Deus, o seu coração, essa verdade? Você precisou ver na novela, né? Então quando tem um filme, quando tem uma novela e o pessoal dá mais valor a isso do que a palavra... E sabe, uma vez conversando com o pastor, foi muito interessante a colocação dele, essa questão da surpresa, do imaginário que se cria na Bíblia, nas mensagens. Ele falou que Deus, enfim, teve a oportunidade de visitar Israel. Ele falou, André, maravilhoso e tudo. Só que tirou um pouco o brilho daquilo que a gente já via nas mensagens da pregação, porque a gente imaginava, e tal, e abriu o mar vermelho. Você chega, para nós, o que mais tem é rio que parece o oceano aqui, o mar é um lago, né? Embora, isso não tira o poder do milagre, mas ele fala, muda as oliveiras, só que é um morrinho. Então ele falou assim, tirou um pouco daquilo, tirou um pouco do brilho que eu tinha, daquele romance que a gente cria lendo a Bíblia, aprendendo as histórias, mas ele falou, André, é válido isso, eu não estou falando para desmerecer nada, mas foi um pastor e eu ri muito. Eu prefiro ver pela fé. É, quando eu chegar lá, não descreve o céu para mim não, crente, já foi lá? Deixa guardadinho, eu quero ver o que Deus preparou quando eu chegar lá, talvez a surpresa é bem melhor. Deixa eu passar a página aqui, eu falo também de uma notícia que foi interessante essa semana, que foi muito debatida nos Estados Unidos principalmente. Isso aí, na verdade, eu vou falar sobre um cartaz com um versículo bíblico, que foi exposto em um jogo, que quase acabou em prisão. A polícia da cidade de São Francisco, na Califórnia, São Francisco é uma cidade conhecida muito pela libertinagem, é a cidade dos gays e a capital LGBT e libertinagem do mundo, então lá se tem muita afronta contra o Evangelho. Então lá na cidade de São Francisco, está sendo acusada de intimidar um homem que segurava um cartaz com mensagem religiosa. O incidente ocorreu durante o jogo de beisebol entre as equipes do Giants e do Dodgers. O Gino, é o nome desse rapaz que levou, levantou uma mensagem sendo logo em seguida abordado por um produtor do canal de esporte ESPN e também acompanhado de quatro policiais que o tiraram do estádio. Ele contava que já havia sido procurado pela mesma pessoa do lado de fora do estádio quando a emissora fazia imagens do público chegando ao jogo. Por que eu quero colocar isso? Eu lembro muito bem que quando... Claro, para a gente falar um pouco da liberdade religiosa, mas também entendendo que tipo de evento aquele, mas eu lembro que quando veio ter aqui no Brasil a questão do jogo da Copa do Mundo da FIFA, claro que isso a gente não via muito sendo o exercício dessa coerção dentro dos estádios, né? Porque talvez as pessoas não foram preparadas para isso. Mas se você lesse um pouco do conteúdo quando você comprava o ingresso e o regulamento daquilo, por exemplo, você não podia levar boné ou camisa com mensais religiosas. Tinham várias questões que nós como brasileiro, a nossa cultura é diferente. Então chegava alguém com camisa de congresso, Jesus, entra aí, passa aí, pode entrar. Mas eu lembro, não sei, a Igreja Batista fez um trabalho muito... de levantar letras de J, E, Jesus durante o coisa e parece que não conseguiu entrar e foram para a fanzone, enfim. Estão começando a regular muito, principalmente ligado a televisões que estão fazendo imagens. Não querem, às vezes, fazer um panorama de pessoas, né? Do público sentado na arquibancada. Daqui a pouco o cara manda mensagem. Jesus chama. Não sei o quê. Eles estão tentando evitar esse tipo de coisa. Vocês entendem isso pelo lado profissional de quem está transmitindo? Você acha que isso é um exagero? O cara vai para o estágio. Eu pago o ingresso, eu quero ir para o estágio mesmo. Eu quero levantar a mensagem. Por que a televisão, a polícia vai ter que me tolir disso? Eu acho que é uma questão de bom senso. Porque há pouco tempo, na final do campeonato europeu, Neymar levantou a blusa dele e mostrou uma outra blusa, uma outra camiseta por baixo, 100% Jesus. Só que quem patrocinava o time do Neymar eram os árabes, os muçulmanos. E aquilo deu pano para a manga, até com problemas relacionados a... Qatar Airways, um dos países mais islâmicos. Deu um problema em termos de patrocínio, de briga muito complicada. Eu acho que é consenso. Ele é um crente em Jesus. Eu acho que ele até está começando a caminhar e ele quer dar testemunho da sua fé. Mas se existe alguma questão dessa que vai envolver o milindre de alguém que está contra você, de repente o tiro sai pela culata. Então eu acho que você pode fazer isso em um lugar público. Nós fizemos, por exemplo, na última Páscoa, a nossa igreja saiu com jovens um sinal de trânsito na rua em frente à nossa igreja. Nós fizemos plaquinhas com a frase, formando a frase Foi por Você, um evangelismo muito interessante, muito estratégico. Quando fechava o sinal, os jovens atravessavam a rua na faixa e levantavam a plaquinha. E alguém saía nos carros entregando algum folheto, o sinal abria, era 30 segundos e os carros iam embora. O pessoal buzinava, agradava, gostava daquilo e tal. Então há forma de você fazer isso sem afrontar ninguém, em lugares públicos. Então se você tem esse cuidado e esse bom senso, você pode evangelizar e pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, como o povo nos ensinou a fazer. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é de não tornar isso uma afronta. Se a gente não quer ser afrontado, não pode afrontar os outros. Eu até entendo a questão de bom senso por causa de questões do Neymar, mas vamos lá. Eu estou levando meu filho para o estádio. Eu quero levar um Jesus numa placa. Eu não tenho nada a ver com patrocinador. Mas isso é verdade. Vem um cara de... Vamos lá, se tem as TV's aqui no Brasil que tem direito de transmissão. Se chegar um cara com a logo dele aqui, enfim, com um policial... Ah, vou tirar por quê? Porque a mensagem... Calma aí, quem é você? Não é simples assim também, não. Quer dizer, o bom senso, eu acho que no caso do Neymar, eu acho que tem a ver com a questão do patrocínio. Patrocínio. É quem paga o salário dele. Ele assinou um contrato e lá no contrato dizia essas coisas. Então, eu creio que isso aí... Agora, o que eu vejo, por outro lado, é que existe uma... Todo mundo fala de tolerância religiosa. Já viu que tudo que a gente fala dos Estados Unidos que tem a ver com essa coisa de tirar a placa e tudo é São Francisco. Só para a gente também entender que não é uma coisa normal. É uma coisa de... Não é uma geral, não são os Estados Unidos. Não, é da cabeça daquelas pessoas daquele lugar que não gostam. Sim, mas é isso que eu estou te falando. No que diz respeito à questão dessa intolerância religiosa, você vai para o estádio e faz umas mensagens que me comovem e outras que me agridem. Por cima gritando palavrão. Nada disso é proibido. Aí, quando você coloca a mensagem de Jesus... Jesus te ama, agride. Isso aí agride. Quer dizer, então assim... O estado inteiro está gritando palavrão e eu boto Jesus te ama, eu estou agredindo o pessoal. Isso pode. Isso pode. Isso aí você pode, inclusive, escrever isso. Você pode xingar o juiz à vontade, porque isso é permitido. Agora, se eu colocar Jesus te ama, não é permitido. Porque eu estou agredindo. Isso eu estou agredindo. Agredindo a quem e a quê? Entendeu? Porque quando você está xingando o juiz, eu sei quem você está agredindo e a quem... Há uma falsa ideia disso aí também, né? Porque, na verdade, o que eu vejo nessa situação toda é que... Quais são os religiosos mais ousados que vão aos estádios, que levam faixas, que levam bandeiras, que usam camisas? São os evangélicos. Em se tratando de Brasil, a religião que promove essa manifestação e tem mais ousadia com respeito a isso, são os evangélicos. Sim, mas aí por isso nós vamos ser atacados. Então, mas há a ideia de tolir justamente que essa mensagem seja propagada. Que sejam utilizados os veículos de comunicação, por exemplo, de massa que se passa e de release, e que se veja e se comunique essa verdade, porque eles não querem que essa verdade seja repassada. Entendeu? Então, por exemplo... Mas tem uma boa notícia, André. Isso mesmo. André, vai ser... Esse ano, então, vai ser briga desse negócio de não pode vender horário para a igreja. André, mas isso tem uma boa notícia. Mas não pode comprar menos igreja. Isso tem uma boa notícia, porque Jesus disse, bem-aventurado sois por serem perseguidos em meu nome. Então, enquanto a gente está sendo perseguido, o sinal que a mensagem está sendo concluída, o que Jesus falou está sendo concluído, então, somos bem-aventurados. Persiga-nos, porque nós seremos bem-aventurados. E o pior, às vezes, é que quando está aqui, o cara quer te expulsar e o teu time ainda está perdendo. Aí é feio muito. Eu acho que às vezes a gente cava a perseguição, só isso. Acho que a gente, às vezes, cava a perseguição. Nós somos perseguidos. É uma perseguição camuflada. Nós somos perseguidos. Não tenho dúvida disso. Maquiada. Mas que, às vezes, nós até cavamos isso, buscamos isso, incentivamos isso. Eu acho que a gente precisa, sim, ser crente onde for, dar testemunhos, ser luz. Agora, ter o cuidado com... O André falou de ingresso. Eu discordo do irmão no que você disse, que nós incentivamos essa perseguição. Isso nós não fazemos. Não, isso seria... Não, não, não. Nós podemos, por inocência, porque alguns fazem isso por inocência, a gente acaba fazendo a coisa de forma errada. Mas isso a gente erra muito. Infelizmente. Isso a gente erra muito. Mas não que a gente incentive isso. A gente faz... Você olha... É por inocência que as pessoas fazem... Mas, meu Deus, para que isso? Talvez... Não, mas eu concordo. O que eu acho que o pastor Antônio quis dizer é no sentido, por exemplo, vamos construir uma igreja. Não tem licença. A Prefeitura vai, embarga, não sei o quê. A gente vai e inaugura. No outro dia, a Prefeitura embarga. Está vendo? É do diabo que estão perseguindo a gente. Calma aí, querido. Cadê a licença? A gente também tem essa de a gente demoniza. A gente está errado. A gente vai demonizar. Agora, por exemplo, você vai para o estágio, eu levanto, o cara vem me tirar e fala a placa de não pode ter... Não, é exatamente isso. Se tiver, eu falo assim, se existe uma lei e está escrito, beleza, vou respeitar porque eu sou... E agora, se não tem e você não quer que apareça Jesus, meu irmão, vai te catar. Não, é que é direito demais, cara. É caro. Você botar uma propaganda no estádio, a Gol agora é patrocinadora lá do campeonato, você botar uma placa daquele, é caríssimo. Então, se você levanta a placa, você está fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Eles pagaram, você não pagou. Então, o cara vai vir em cima de você, entendeu? Não, mas eu acho que, se tiver lei contra isso, beleza. Mas se ele pagou mais e não tem lei e eu estou levantando, e aí, a culpa não é minha, não. Não tem lei. É, dá a placa da Gol lá para a pessoa ficar levantando a mesma coisa. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não tem nada, volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.